Somente no ano passado, o Estado gastou mais de 3 milhões de reais com os 11 eventos de entrega de medalhas. Esse ano, teremos apenas um, a entrega da medalha da Inconfidência, que eu recomendo seja entregue para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Tenho certeza que dessa maneira estaremos reconhecendo quem merece e economizando o dinheiro que todos nós pagamos de impostos.